É que é importante toda vez que o bebê, antes dele mamar e após a mamada, fazer a higienização do mamilo, porque a gente coloca o sutiã e fica aquilo abafado com o resto mesmo da saliva do bebê, da mama da mãe, aí pode acontecer. Então é importante sempre, antes de amamentar, fazer a higiene do mamilo e após de amamentar também fazer a higiene do mamilo, manter sempre o sequinho, a candidíase é fungo, né, por conta de umidade. E como evitar o empedramento e a mastite? É o que a gente chama de engurgitamento, né? É sempre estar fazendo massagem, né, a gente faz massagem circular e ofertar a mama. Quanto mais tempo você ficar sem ofertar a mama e tem uma mãe que produz muito leite, vai cada vez encher. Se ela não coloca o bebê pra mamar, ele vai só enchendo, enchendo, é um anjo em pedra, né? Às vezes chega a mãe no hospital que tá com uma mastite, tá com aquela mama toda avermelhada, porque ela deixou muito tempo sem mamar, ela tá ofertando a mamadeira, e aí esse leite que chama os ductos, eles ficam tipo gelinho, fica tudo congelado, né? E aí só pra tirar tem que drenar mesmo. Então o importante é fazer a massagem, no começo você pega assim, tá bem endurecido. Conforme você vai massageando, 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 ele vai amolecendo. Até pro bebê pegar, porque quando tá aquilo muito enrijecido, ele não consegue abocanhar. A gente pega às vezes aqueles bebês que tão gritando nervoso com a boca aberta, ah, ele não consegue mesmo, não adianta. Às vezes tem que pegar e tirar um pouquinho, ordenhar um pouco, aí dá aquela amolecidinha na mama e a gente consegue colocar o bebê pra mamar. E quando não é recomendado a mãe amamentar a criança, alguma doença, alguma coisa bem específica ou é aberto? A única recomendação pra mãe não amamentar a criança é através do vírus HIV. Não existe outra recomendação que contraindique o aleitamento materno. Não existe outra recomendação que contraindique o alimento materno.